Um carro destruído e uma vida perdida. O gravíssimo acidente foi registrado por volta das 17 horas desta segunda-feira 9 de janeiro na rodovia PR317 entre 4º Centenário e Formosa do Oeste no Paraná. Segundo informações, Juliana Coasne, de 31 anos, conduziu um veículo Fiat Siena e ainda por causas desconhecidas, ela perdeu o controle da direção, o veículo então saiu da pista e bateu com violência contra uma árvore às margens da rodovia. Com a força do impacto, Juliana sofreu ferimentos graves. Ela não resistiu e morreu no local do acidente antes da chegada dos socorristas. O acidente teria acontecido perto da ponte do rio Piquiri e, segundo relatos, Juliana foi até o município vizinho buscar um bolo e alguns doces para a comemoração do aniversário de oito anos da filha quando ocorreu o acidente fatal. Socorristas foram acionados, mas quando chegaram ao local, nada puderam fazer, pois Juliana já estava sem os sinais vitais. O corpo de Juliana foi encaminhado ao IML e as causas do acidente serão apuradas pela polícia. A morte de Juliana chocou a comunidade de quarto centenário, o que era para ser um dia de festa de comemoração de oito anos da filha, acabou em tragédia e na morte de Juliana. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Juliana e prestaram homenagens. A morte de Juliana foi encaminhada à morte de Juliana e prestaram homenagens. A morte de Juliana e prestaram homenagens. Transcrição e Legendas Pedro Negri